O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, ele é um instrumento fundamental para auxiliar o processo de regularização ambiental de propriedades e posses rurais. Ele também é uma ferramenta muito importante para auxiliar o planejamento do imóvel rural e na recuperação de áreas degradadas. Bom, e quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o engenheiro agrônomo do IDAF, Justino Marcos Marquezine. Justino, muito bom dia. Bom dia. Explica para a gente o que é o CAR, esse Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural, ele é uma ferramenta que foi criada pela Lei 12.651, que é o chamado Novo Código Florestal, onde ele vai sintetizar dentro de um sistema informatizado todas as informações ambientais dessa propriedade. Tudo que compõe o grupo de informação ali dentro. Vegetação, áreas abertas, que nós chamamos. E quem deve se inscrever nesse CAR? Todos os proprietários rurais, eles devem inscrever sua propriedade no Cadastro Ambiental Rural, independentemente se ele tem a documentação dessa terra ou não. Em muitos casos, o produtor só tem a posse, ele é posseiro há muitos anos, então ele pode se inscrever mesmo sendo um posseiro. E quais são as vantagens desse Cadastro para o produtor rural? Eu diria que tem vantagens ambientais e vantagens pessoais do proprietário rural. Primeiro, as vantagens ambientais. Eu vou poder mapear dentro da propriedade todas as áreas que eu preciso proteger e as que eu preciso recuperar. E as vantagens do proprietário. Ele vai estar legalmente regularizado e ele não terá com isso impedimentos, por exemplo, na aquisição de financiamento. O Cadastro e o CAR, né? E o Imposto Territorial Rural, né? O ITR, eles andam juntos na propriedade? Como é que funciona? Sim, de certa forma, a regularização da propriedade, ela passa por várias etapas, né? Uma das etapas é o cadastro junto ao INCRA. E a outra etapa é o Cadastro Ambiental Rural, que é exatamente o diagnóstico total da propriedade. A gente falou, logo no começo da entrevista, que ele também serve na ajuda para poder regularizar essas áreas que estão degradadas. Exato. Onde é? E como é que isso funciona? Quando eu faço o CAR de uma propriedade, eu identifico, por exemplo, os córregos nascentes. Sim. Essas córregos nascentes, eles têm áreas a serem recuperadas. Então, o CAR vai dizer, baseado no módulo fiscal do município, quanto eu devo recuperar de cada área dessa? Hoje, uma PP de 30 metros, em uma propriedade que tenha um módulo fiscal, ele vai precisar recuperar apenas 5 metros de cada lado desse córrego e não os 30, que era a regra anterior ao novo código. Existe um prazo para pagamento do CAR? É um documento que é obrigatório para o produtor rural? Sim. Ele é obrigatório. Todas as propriedades devem fazer. O pequeno proprietário rural, até 25 hectares, o Estado, ele custeia esse cadastro, ele não paga. O IDAF, em parceria com o INCAPER, o IDAF está treinando os técnicos do INCAPER para que o INCAPER possa auxiliar nesse cadastro, assim como também os técnicos da Prefeitura, e tornar isso menos oneroso. Recentemente, o IDAF também lançou a instituição normativa 05, que ela isenta os pequenos proprietários rurais de pagar a ART, ou seja, não precisa ter um responsável técnico para elaborar o seu croquis e dar entrada no CAR. Uma pessoa que entenda um pouquinho de informática vai poder fazer isso sem muitas dificuldades. Existe um prazo para pagamento desse documento? O prazo do CAR vai terminar em 5 de maio do ano que vem, de 2016, porque ele já foi prorrogado uma única vez. É o que a lei prevê. Não prevê mais prorrogação para o cadastro. Quais os problemas, por exemplo, que um produtor rural, dono de uma propriedade, pode enfrentar se ele não tiver o pagamento desse documento em um dia? O que que acarreta para ele? Ele tem que ficar muito atento, porque a primeira das suas restrições será com relação ao crédito bancário. Ele será impedido de novas aquisições de financiamento agrícola. Então, ele não terá esse benefício. E depois, na área ambiental, qualquer coisa que ele solicitar junto ao IDAF, ele vai poder, ele não vai ter esse benefício, uma vez que ele não está regularizado ambientalmente. Uma licença ambiental, uma exploração florestal, retirar uma árvore, por exemplo, para fazer um aproveitamento em sua propriedade, ele vai ter essas limitações se ele não tiver o cadastro ambiental rural. Como é que está aqui no sul do estado o pagamento desse documento? Existe inadimplência? Como é que é a procura para o pagamento? Então, a gente vai dizer que ele é a inscrição, né? Porque não é um documento pago, né? O que a gente faz, em alguns casos, se cobra é a vistoria para fazer o cadastro, para formalizar o cadastro. Então, hoje, a gente tem em torno de 30% das propriedades rurais cadastradas aqui na região sul do estado de Pedro de Santo. Onde é que o produtor rural vai procurar para poder fazer esse cadastro? Como é que ele tem que proceder? Quais os tipos de documento que ele deve levar? Ele deve procurar qualquer unidade do escritório do IDAF em seu município, levar os documentos pessoais, os documentos de sua propriedade, independentemente se ele é poceiro ou não, e frisar que o produtor rural tem medo de procurar o IDAF para fazer o cadastro, pensando que ele vai ter que fazer reserva legal. E não é o caso, na maioria dos casos, o que ele tem de mata, ou se ele não tem nada, é a sua reserva. Ele não vai precisar, obrigatoriamente, formar os 20% igual era na lei anterior. Bom, Justino, eu queria agradecer a sua participação aqui no programa e dizer que o negócio da terra está de portas abertas aí para a participação de qualquer coisa, qualquer informação que o IDAF tiver para levar ao produtor rural, ok? Em nome, eu agradeço em nome do IDAF a oportunidade de estar mais próximo do produtor rural e levar essa informação que é tão importante nesse momento. Muito obrigado. Bom, e olha só, essa entrevista sobre o CAR e também sobre o ITR que nós exibimos no programa de semana passada foi uma sugestão do senhor Luiz Carlos Rabelo, lá de Anchieta, litoral aqui do sul do estado. E se você, telespectador, também quiser participar, você também pode sugerir entrevistas, pautas. Para isso, é só você se inscrever para o nosso endereço eletrônico. O nosso e-mail rural é jornalismotv.com.br Ou então você entra em contato com a gente através do nosso telefone, que é 0-28-3522-0907. Bom, e no próximo bloco nós vamos mostrar o projeto que vem modificando propriedades rurais da região do Caparaó, Capixaba. É o projeto Plantadores de Água. E ainda, um show de cores e aromas. O repórter Ramon Barros vai nos levar para conhecer o cultivo de plantas ornamentais aqui no sul do estado. É um instante só. Não saia daí.